Boa tarde, meus amores. Como é que tá vocês? Madu tá bem. Madu tá sempre assim, ó, de autoastral, né? Tem gente que xinga a Madu, que quer... Ai, porque o nome dela é esse, o nome dela é aquele, vão tudo se ferrar. E o que vocês vão fazer com o meu nome? Vocês vão usar pra alguma coisa? Bota aí no papel higiênico e limpa o que vocês quiserem, que eu não tô nem aí. Tô pouco me bichando. É... Gente, quero mandar um abraço pra Sil, que ela já me pediu várias vezes. Sil, é Lúcia Sil, lá de Curitiba. Um beijo, meu amor. Feliz dia das mulheres pra você, pra sua mãe, pra suas irmãs, pra suas sobrinhas, pra todo mundo que lhe rodeia. Um beijão bem grande da Madu. É... A Estherzinha, amor. Estherzinha, diz pro seu pai que eu não vou, por enquanto, Estherzinha, fazer esse vídeo que ele me pediu, porque a Madu não gosta de lorota. A Madu só gosta de falar as coisas com certeza, com convicção. Na hora que eu arrumar um casa amigo pra nosso amigo, eu vou aqui, eu vou telefonar. A gente tá quente aqui, viu? Eu vou telefonar e vou fazer aquele auê. É... Gente, outra coisa. Pessoal de Rainha Isabel. Rainha Isabel. Tem gente que tá querendo imitar a Madu Prado, querendo fazer resenhas de Rainha Isabel e não sabe nem o nome do lugar, minha gente. Como é que pode? Ô, você aí que tá querendo fazer resenha da Madu Prado, que a Madu Prado fala. Não é Santa Isabel. Não é Vila Isabel. Rainha Isabel, mulher, é rainha. Rainha Isabel, tá bom? Quando você for fazer outro vídeo, fale o nome da cidade direito, que tem um monte de gente me dando cascudo. Cascudo é, né? Aquela mulher, criatura, manda ela falar direito. Rainha Isabel. Beijo. Tanto a Rainha Isabel é o seguinte, um alerta geral pra vocês. Terceiro caso desse vírus aí, aconteceu com a Dona Rosa de Raminho. Ela foi incubada, está muito mal, né? Ontem eu soube outro caso daí de Rainha Isabel, Damião. Gente, não é o nosso Damião, não é o Damião da Sida. É outro Damião. Escutem bem, não é o Damião da Sida. O Damião que eu sempre falo aqui. É um outro Damião, mas é de Rainha Isabel, que está sim com o vírus e mal. E tem o seu Zé Maria, o marido da benzina, que eu ouvi dizer. Esse aí eu não tenho certeza. Prestem atenção no que eu estou falando. Esse aí eu não tenho certeza. Me disseram que ele está com Covid, tá? E ali o barzinho, é tudo ali no meio, é tudo... Vocês cuidem-se, porque vocês recebem muita visita. Quem está levando? Isso aí é quem vai de fora pra ir. Esse alerta vai pro seu Edson, pro seu Marcelino, pro seu Heraldo, pra dona Vera, do sítio Primavera, pra Silene, sim. Pra Joelma, que está cuidando da mãe e da tia dela. Pra Silene, que tem a mãe dela, que também não é muito boa de saúde. Gente, afastem-se dessas pessoas que estão indo visitar vocês. Porque vocês, graças a Deus, vocês estão aí fora do tumulto. E quando vocês forem fazer aquelas reuniãozinhas que vocês gostam, de bebedeira, de sei lá do quê, de comer jaca... Gente, quando vocês estiverem perto do outro, usem máscara, gente. Usem máscara. Gente, não faz mal usar máscara. Vocês estão protegendo um aos outros, né? Quando for pessoas de longe, aí peça que usem máscara. Vocês estão brincando com a sorte. E eu não quero que isso aconteça com vocês. Porque como eu já falei da outra vez, se acontecer alguma coisa com vocês, como é que eu vou falar de Raíl Isabel? Eu não falo mais. Eu vou ficar triste. Quer dizer, menos um, né? Então tá, gente. Mas o que me traz hoje aqui é o seguinte. Eu vou botar o nome da mulher. A pidona dos salgados. Não é a vendedora de salgados. É a pidona dos salgados. Sim, senhora. Aquela que abriu o grupo de WhatsApp pra pedir pra comprar terreno, pra pagar terreno, pra pagar a construção da casa, pra pagar os pedreiros. E os idiotas estão tudo, ó, só dê, que dê, que dê. Pois, muito bem. Há um tempo atrás, há um tempo atrás, né? Eu falei que a pidona dos salgados ia comprar um terreno, né? Um terreno lá pertinho do Muluga. É, um terreno lá pertinho do Muluga. É, do seu Nanon, né? Nanon, Nanã. É uma coisa assim, né? O seu Nanon, ele não queria vender o terreno dele, não. Não. Mas, gente, quem me contou isso é uma pessoa. Vou já dizer uma coisa pra vocês. Que é muito próximo. As duas famílias. A da Vânia e a da dona... Deixa eu ver como é o teu nome dela, da esposa de... Ah, Sandra Gomes. É. É uma pessoa que é amiga das duas. Que sabe a história das duas. Viu, dona pidona dos salgados? Aí a senhora era muito amiga da dona... Ah, você me esquecia. Sandra Gomes. E a senhora... Inclusive, a dona Sandra, ele ajudou muito, né, dona pidona? Do salgado. E ajudou muito. Assim como a dona Benzina também, né? Porque a senhora hoje... A dona Benzina muito botou comida no seu prato, né? E o que a senhora fez com a dona Benzina hoje? Intrigou-se com a dona Benzina e com o seu Zé Maria, né? Assim como ela fez o bando de inscritos dela... Ela fez com a dona Sandra Gomes. Sim, fez. A dona Sandra Gomes é esposa do seu Nanon. É, eu acho que é esse o nome, Nanon. O apelido dele é esse. É o apelido. Daí, seu Nanon, ele tem um terreno grande, onde ele faz as plantações. Aí a pidona do salgado queria, porque queria comprar um terreno. Sem dinheiro nenhum, mas queria comprar o terreno. Aí perguntou a dona Sandra se a dona Sandra tinha um terreno pra vender, porque ela tava louca pra comprar o terreno. A dona Sandra foi e disse, olha, isto, a dona, eu não vou dizer quem foi que me falou, mas a amiga da amiga, amiga, né? Teve lá ajudando ela também, lá na construção, só uma ideia. Aí a dona Sandra tentou convencer o esposo dela pra vender o terreno pra pidona dos salgados. É, tentou. Ele não queria vender, mas a dona Sandra, como era muito amiga da pidona dos salgados, convenceu o esposo a vender. Aí o esposo foi e disse que era 20 mil. A pessoa não tem nenhum custão, mas vai comprar um terreno de 20 mil. Aí ela queria que o marido da Sandra desse logo o preço, aí ela abriu o grupo de WhatsApp pra pedir os trouxas. E os trouxas deram sim, deram sim. Só que a pidona dos salgados quis dar uma de artista e pegou o seu Marcelino Colatino, o marido dela, fizeram uma volta lá com a rainha Isabel e foram escondidos do marido da dona Sandra, foram medir o terreno. sem permissão do dono, sem o consentimento do dono, escondido do dono. Tá? Aí o dono soube que ela fez isso e disse, eu não vou te vender mais. O que é que a pidona dos salgados fez? Foi lá no grupo de WhatsApp, espulhambou com o seu nanô, nonô. Espulhambou. Só disse que ele não era gente. Aí voltou atrás, foi lá pra falar com a mulher do seu nanô, pra pedir seu nanô pra vender, pediu desculpa e tal. Seu nanô disse, bom, agora eu só vendo desculpa por 25 mil. Ela foi no grupo de WhatsApp e abriu um vídeo, escolha a boca o seu nanô. Só que a esposa do seu nanô, a dona Sandra, dona Sandra, descobriu que ela fez tudo isso. Aí dona Sandra disse que ia fazer um vídeo falando sobre isso. O que é que a dona pidona dos salgados fez? Dona pidona dos salgados foi lá, pegou no pescoço da mulher e disse, tu não vai fazer vídeo contra mim falando isso, porque tu vai perder o teu canal. O YouTube vai tomar o teu canal. Os teus inscritos vão sair de ti. Pra quê? Por que que ela fez isso? Pra mulher do seu nanô, a dona Sandra, não falar a verdade. E a pidona dos salgados mentindo pra todo mundo, dizendo, falando horrores, disse horrores, mentindo, mentindo, gente. E é assim que ela conseguiu o tal. Aí tá, ele não quis mais vender pra ela, porque ela encheu ele de desacordo, fez vídeo, esculhambando com uma pessoa digna, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa honesta, e ela que foi desonesta com ele. Ela que foi desonesta com ele. Pelo que essa pessoa me disse, a dona Sandra, esposa desse moço aqui, o pai da Vânia, o pai da Vânia trabalha pra ele, pra esse seu nanô, tá? Quando o pai da Vânia vai trabalhar, já pede o dinheiro adiantado pra poder botar comida dentro de casa. Quando a conta da água, a conta da luz chega, o veinho, o pai da Vânia, vai lá e pede dinheiro emprestado com o marido da Sandra pra pagar a dona pidona do salgado, não dá um centavo. Até o auxílio funeral que o veinho paga pra ele, pra veinha, ela não ajuda em nada. Eu já estive aqui, eu já estive aqui falando que ela não ajuda os pais em nada. Aquelas pessoas que foram amigas dela, que ajudaram, que mataram a fome dela quando ela não tinha onde cair em mota, ela não fala com ninguém. Diz que tanto ela quanto o marido, quando sai daquele carro, sai numa disparada que só falta atropelar todo mundo. Eu quero saber, na hora que o Detran chegar aí, pra ver a carta dessa gente, pra ver a habilitação de moto e de carro. Quero ver, eu pago pra ver, tá? Tem muito mais, tem muito mais coisa. Mas eu não vou falar tudo agora, porque o vídeo vai ficar muito grande e vocês vão dizer, ah, não é nada de mais. Mas não é? Aí o que é que aconteceu? A dona Pidona do Salgado foi abrir um grupo, ela tem um grupo de WhatsApp só pra pedir. Eu tô precisando de tijolo, eu tô precisando de porta, eu tô precisando de tinta, eu tô precisando de comprar um carro novo, eu tô precisando de móveis. Quinta-feira passada, chegou um caminhão, tudo com móveis novos. Se vocês verem o vídeo que ela mostrou ontem, a pintura da casa dela, ela só filmou pra cima. Ela só filmou pra cima. Os quartos estão lotados de, só de móveis novos. Gente, você... Ah, porque a Madu fala demais. A Madu fala demais, não. A Madu só fala o que sabe. Essa Pidona do Salgado aqui, aplicou, assim, humilhou esse senhor e a esposa dele, a dona Sandra. Ela fez vídeos lá no grupo de WhatsApp, ela espulhambou. Ela botou eles assim, gente com o chão. E a esposa desse senhor, que é a dona, deixa eu ver, dona Sandra Gomes, ajudou muito a ela a matar a fome dela. A matar a fome dela e dos filhos. E dos filhos. Porque eles viviam matando cachorro a grito, chamando papagaio de meu louro, comprando piado, pedindo um troco. Dizem, todo mundo diz. Olha aqui, ó. Umas dez pessoas que já me vieram me falar dessa Pidona aí dos Salgados, me disseram que ela passa pelas pessoas e nem cumprimentar não cumprimenta. Tá? Ela tá querendo comprar as galinhas da mulher lá da frente da casa dela, galinha, cabrito e não sei o que mais, por querendo fazer divulgação do canal da mulher. Quer dizer, tá querendo cobrar da mulher as galinhas e os cabritos lá, e o que ela quer juntar lá na casa dela, mas dizendo que vai fazer divulgação. Ela odeia a cunhada dela. Ela odeia. Aquela cunhada que tava lá ontem botando rejunte, lá ajudando ela, ela odeia. Ela não gosta da cunhada dela. Gente, e tem muito mais. Se vocês verem o jornal, eu vou terminar aqui que já são 16 minutos, 16 minutos, aí me chego muito saco de vocês. O resto eu vou contar tudo na bola de cristal, tá bom? Fui a isso aí. Esse aqui é a parte 1. Não vou me despedir porque a parte 2 veio amanhã, tá bom? Vou matar vocês só na curiosidade. Vocês nem vão dormir hoje, tá bom? Fui. Eu sou ruim. Sou ruim. Tchau, gente!